Com 20 anos de vida pública trabalhando pelo estado de Mato Grosso, o deputado Ellington Fagundes recebeu nesta quarta-feira o título de cidadão cuiabã. Como matogrossense, isso me traz muito mais responsabilidade e, claro, felicidade também de ter um reconhecimento por unanimidade da Câmara de Vereadores. E, claro, aumenta o meu compromisso com Cuiabá, que é a capital de todos nós. Mas aqui temos obras expressivas hoje, principalmente em relação à Copa do Mundo, que é a nova via ligando Rondonópolis, o Pantanal até Cuiabá, a duplicação de Chapada Cuiabá, a travessia urbana de Cuiabá. Enfim, várias obras que vão melhorar muito a infraestrutura desse município, que é a capital de todos nós e, claro, também melhorar a qualidade de vida da população. Portanto, eu fico aqui, não só feliz, mas com esse compromisso redobrado e, claro, isso faz com que a gente tenha muito mais força de trabalho, porque mostra que o caminho está certo. A honraria foi entregue pelo vereador Misel Galvão e por Cacira Vuolo, esposa do secretário de Estado de Logística Intermodal em Transportes, Francisco Vuolo, em cerimônia realizada no Centro de Eventos do Pantanal. Pelo seu trabalho prestado à nossa cidade, então a gente, eu como vereador de Cuiabá, não posso, não poderia deixar de fazer esse reconhecimento ao deputado federal Hélio Fagundi. Não só o Misael, mas com todos os demais vereadores, tanto eu, vereador Chico 2000 e o vereador Vuolo. Esse reconhecimento pelo grande trabalho prestado pelo defensor da nossa cidade. Então é mais do que justo essa homenagem de título cidadão cuiabano ao nosso amigo deputado federal Hélio Fagundi. É o mesmo prazer estar nessa noite representando o meu esposo, o vereador licenciado, secretário de Logística do Estado, Francisco Vuolo, prestando uma homenagem a uma pessoa, um cidadão que trabalha muito para o desenvolvimento do Mato Grosso, um deputado de sexto mandato, cujas inúmeras emendas trouxeram benefícios de desenvolvimento social, econômico para Cuiabá. Hoje, o nosso deputado Hélio Fagundi torna-se o mais novo cidadão cuiabano. E eu torço para que ele continue a desenvolver trabalhos, a direcionar recursos, a se preocupar com a gente que escolheu Cuiabá para viver. O evento realizado pela Câmara Municipal de Cuiabá contou com a presença do governador em exercício, Chico D'Auto, e do prefeito da capital, Chico Galindo, além de parlamentares que elogiaram a atuação do deputado e o parabenizaram pela honraria recebida. O deputado Hélio Fagundi recebe o título de cidadão Mato Grosso, pelo seu trabalho prestado a Cuiabá, pelos recursos que ele alocou de Brasília para Cuiabá e realmente ajudou a melhorar a qualidade de vida. Mais do que justa essa homenagem, fiz questão de estar presente nessa sessão para também homenageá-lo. Cuiabá completa 292 anos e o deputado Wellington recebe o título de cidadão cuiabano, merecidamente. Ele já prestou relevantes serviços a Cuiabá, então ele recebe um título de cidadão cuiabano. Então ele passa a ser cuiabano de fato e de direito, mas a sua responsabilidade também aumenta. E ele vai com certeza ajudar ainda mais Cuiabá. Parabéns Wellington, você merece. Parabéns Cuiabá, que completa 292 anos e parabéns ao povo cuiabano. É um agradecimento por tudo que o deputado Wellington Fagundi faz por Cuiabá no desempenho dos seus mandatos de deputado federal, viabilizando recursos, ajudando a construir, a cuidar de Cuiabá e o tempo que o deputado aqui em Cuiabá permanece vivendo esta mágica de ser cuiabano. Então é um orgulho para Cuiabá ter oficialmente o deputado Wellington Fagundi como cidadão cuiabano. Então é um orgulho para Cuiabá.